Aí você pensa que trilha é esporte só de homem. Vê a aula! Vai! Chama! Vai! Vai! Tá bom, vai! Tá bom, vai! Chama! 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 Bicho, olha isso, velho! Olha isso! Vamos nessa! Trilha do desmantelo, papai! É pau! Trilha do desmantelo! Estamos saindo agora da trilha do desmantelo! Vocês estão vendo aqui, eu estou com garupa aqui atrás, minha primeira trilha de garupa. Vamos embora que o bicho vai pegar! Vamos testar aqui o Cefarse 625 com garupa numa trilha aqui em Belo Jardim. Trilha extremamente técnica, choveu muito nos últimos três dias. Então vem com a gente e agora o bicho pega, papai! Toma do Patriciclo, o maior canal do Brasil! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trilha do desmantelho Meu amigo, vai, Veto Trechinho top aqui, viu Técnico Estreitinho Show de bola, velho Lembrando que esse trecho aqui é só de quadriciclo, né Tem um trecho só pra moto e um só pra quadriciclo Muito bem organizado Show de bola Olha pra aí que trecho top Que massa, velho Trilha do desmantelho, papai Descidão top aqui, viu Olha pra aí que descidão No vídeo não parece, mas é descida torando, viu Uma coisa importante, né Pra quem anda com garupa, como eu tô andando aqui agora É que toda curva que você faz Quando você faz a curva pra direita O garupa, ele também tem que acompanhar O corpo Como o piloto, tá Então, tipo assim O que o piloto faz O garupa, ele também tem que fazer Se eu jogar o corpo pra cá O garupa também tem que jogar pra direita E assim por diante, tá Então essa aí é uma dica pra quem anda aí de garupa, né Com quadriciclo É, o garupa, ele tem que acompanhar O que o piloto tá fazendo Então fica a dica aí importantíssima Pra você que tá assistindo esse vídeo aí E repasse esse conhecimento pra muita gente Porque é importante Isso evita acidente no meio da trilha Com quadriciclos tombando Porque o garupa Não faz o contrapeso Igualmente com o piloto, tá Então se liga aí Dica da turma do quadriciclo Turma do quadriciclo Maior canal de quadriciclos do Brasil, papai É pau Trancho técnico aqui agora Vamos lá Espera aí Desce aí, amigão É melhor descer Com segurança É isso aí Toma Pra direita, pra direita Opa, calma, calma, calma Calma, freia, freia, freia Freia, aí, que beleza Não bota pra no chão, não Espera aí Aê, rapaz Pode vir agora Vai lá, vai lá É isso aí Aí é Rafa, papai Aí é Rafa É, na dúvida Na dúvida Vamos lá Show de bola Show de bola Derico, desce pouquinho Desce pouquinho Desce E tu bota pra tua direita Vai Aê, sim Beleza Aí é Rafa Quanto que é É 3,4,5 Vai pegar A bomba esquentinha Aí eu terminar o boleto Não conhece Então eu tenho que entender É, é E aí Não dá a acelerar não Aí é doido Aí é doido Essa trilha aqui É o terror das motos Meu menino A turma de moto Pega em bomba aqui E aí, velho Qual é a bronca? Fui pros que a menina ali Chega ali Que ela pega amanhã E aí, quer ajuda? Eu tô dando na partida Da quinta Daqui E aí, quer rebocar? Não, mas que eu desenrola Desenrola? Desenrola Porque você vê que eu não fui Eles vêm aí Show Show de bola Valeu, velho Show Olha, tem um cara de moto Com vocês aí, né? Ele tá parado aí Embaixo quebrado Tá aí Esse aqui é Véveto, organizador da trilha Top a trilha, viu? Topada Meu amigo Magno aqui Tá de garupa Eu tô fazendo a primeira trilha Com garupa aqui Com o Sefoss O meu ponto de vista Até agora O quadriciclo tá saindo muito bem Tá respondendo Principalmente nas subidas Ele consegue segurar a pegada Conforto Magno, conforto aí atrás Como é que tá o esquema? Demais Trilha muito boa Super confortável Apoia bem aqui as costas Primeira Show de bola Lembrando que Magno É a primeira trilha Que ele tá fazendo Nunca fez trilha Então eu não fui dado aí pra ele A princípio Tá muito bem o quadriciclo aqui Sigrando a onda Com duas pessoas Fazendo essa trilha Basicamente trilha técnica Vamos pra frente Vamos pra frente Davi É prazão papai É prazão papai Botando pegada aí Pera aí Ei Rafa Tá gravando aqui Viu Rafa Ei Tá gravando aqui Viu papai Tá montando Furando Viu Repá Bota a marcha Aê Aí embaixo o bicho Deve cagar Oia Que coisa linda Que coisa linda papai Olha pra aí Vai começar a bagaceira Aqui Viu Não dá me fazer Isso é CF monto papai Isso aqui é CFACE É bom! Acelera papai! Pega a minha queda Peguei Acelera papai! Peguei Isso é o tomo dos quadriciclos papai! Peguei Está lá agora com força! Monja pra quem tu veio Vai! 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 Chama papai! Chama papai! Ei! Ei! Também não bagunce não! Não bagunce não! Dê ré aí! Dê! Devagar pra não bater! Gira direção pra lá! Mais! 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 Aê! Tá novo! Ei! Tu quer bagunçar Edson? É! Porra! Calma! Calma! Não! Da ré, da ré Da ré, vem pra cá agora Desenrolado Tá bom, vai Tá bom, vai Vai, vai, vai Acelera, donado Então Mostra pra quem tu veio, porra Bota pegado É pressão Trilha top Olha a brincadeira aqui, ó Só presta assim Tem que passar Tem que passar Mostra pra quem tu veio Ai, papai Aí sim, viu Chama, chama, Rafa Chama, Rafa Chama, Rafa Chama na pressão pra sair no canal Dale Chama, chama Mas, rapaz Vai sair no canal Tu vai sair no canal Caindo, velho Quer ajuda aí? Ficou muito bonito Vai, vai, vai Aí você pensa que trilha é esporte só de homem Vem, vê a aula Vem, vê a aula Chama na pressão Vem, vai Levanta pra cair Levanta pra cair, mamãe Na pressão Eita categoria, papai Aí sim, viu? Se liga aí que lugar de mulher na trilha não é na cozinha não A terceira mulher aqui, ó A terceira Vai Chama Vai Vai A quarta mulher Chama Chama na pressão Chama Agora vê se isso tá bonito Se vê, papai É pressão Aí empenou Empenou a haste aqui, né? Do canão Aí lá vem Thor Olha Thor aqui, ó Olha Thor Levanta aí, Thor Olha Olha Vem a confusão aqui, pra poder organizar o canão Vem a quantidade de gente Parou todo mundo, tem que ajudar Tem que ajudar Vamos embora Aí Agora vai sim O cacete vai caber de novo Vem, Rafa 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 Do jeito que ele tá O C-Force Vale, pelo menos 4, 5 vezes mais que ele Eeeeeee E aí, meus amigos quartilheiros Estamos chegando ao fim aqui da trilha do desmantelo em Belo Jardim Muito top a trilha Uma trilha extremamente técnica Meu amigo Magno aqui atrás Um agradecimento Muito obrigado, meu amigo Magno A gente fez um teste aqui Andando de garupa No C-Force 625 Numa trilha técnica Então foi fantástico Muito obrigado A turma também Que veio de Orobó A turma de Bezerros De Recife A turma da Paraíba Que esteve conosco aqui na trilha Foi top Muito obrigado A turma maravilhosa Turma do Quadriciclo O maior canal Do Brasil, papai É pau Trilha do desmantelo 2021 Muito obrigado E também a organização Meu amigo O Véveto Deu um show Na marcação da trilha Percurso genial Top Turma do Quadriciclo O maior canal Do Brasil, papai Uuuu nen nous VIN has ausbcież de